Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe Gente, muito obrigado por assistir meus vídeos Mas de vez em quando eu canso, né? Eu sou sempre tão ocupado Eu sou pai muito envolvido, patriota, né? Então eu fico cansado de fazer meus vídeos Mas eu tô sentado, imagina, eu relaxando Eu relaxando na Europa Eu abri uma clínica aqui em Zurique, uma clínica em Roma E hoje eu tô relaxando Gente, olha que eu noto aqui em Zurique Como vocês sabem, eles fazem os melhores relógios do mundo Eles fazem os melhores carros do mundo Eles fazem o melhor de tudo Existe uma... eles são exatos, uma gente exata Eu tava sentado aqui só relaxando, né? Coçando as bolas Relaxando E olha que eu noto Eu noto que em todos os lugares tem um relógio E eu que sofro com... sempre atrasado Ó, relógio Relógio Em todo lugar, relógio É uma gente criada com exatidão Não é surpreendente, então Que eles são responsáveis por muitas coisas Como o Rolex Esse Rolex eu tenho por 25 anos Ele nunca risca, ele nunca para de funcionar É incrível Então, gente, eles ficaram gênios Nessas técnicas Porque o meio ambiente deles grita o dia inteiro Grita o dia inteiro Exatidão Ciência Responsabilidade Ok, gente? Então, olha Eu vou contar o segredinho meu Minha mãe, sabe Era faxineira Amo minha mãe Eu vim de uma família muito simples Eu cheguei nos Estados Unidos Eu trabalhava na indústria de aço Fazia piscinas E trabalhador normal Trabalhador comum E eu conquistei o mundo Por quê? Vou dar um segredinho Sempre que eu escrevia um nome no meu livro novo Eu colocava na página 1 Página 11 111 Enfim, sempre tinha o número 1 Por muitos anos Todas as minhas senhas em tudo Era 1, 1, 1, 1, 1 Nem entende porque eu mudei agora As cores do meu quarto Sempre eram cores alegres Eu nunca Hoje do mania de assistir Filme de terror Eu nunca assisti filme negativo Nunca Sempre assistindo Filmes positivos Como Winston Churchill Eu sempre li livros positivos Eu gosto de música positiva Eu vou para igrejas positivas Então, gente A razão Que eu conquistei Por exemplo Eu gosto das forças armadas Muitos quadros Na minha parede Eram de navios de guerra Então Nota, gente Que o seu meio ambiente É muito importante Porque Ele o dia inteiro Está fazendo essa psicologia Ok? Então Se a pessoa Ela é negativa Melhor mandar texto para eles E não estar sempre na presença deles Se a pessoa Alguém está dizendo Que você não pode Que você é burra Feia Se livra dessa pessoa Eles têm privilégio De estar na sua presença E se eles não se comportarem Não merecem estar Na sua Seu meio ambiente Ok? Então Vamos Pensar positivo E tudo é possível Jesus falou isso Sabe por quê? Você é literalmente Filho de Deus Ah, não importa O estúpido liberal Diz que não tem Deus Vamos ver no julgamento final O que ele vai dizer Gente, você é literalmente Filho de Deus Filho de Deus E por isso Correndo o seu sangue Nas suas veias É a genética da criatura Que criou Cem bilhões De bilhões De planetas E essa criatura Literalmente é seu pai Seu pai celestial Então A criatura que criou Cem bilhões De bilhões de planetas É seu pai Então literalmente Tudo é possível Quando você fala Eu sou gordinha O que você fala Manda sementes E as sementes brotam Ah, o meu business Meu negócio vai fracassar Vai fracassar Ah, o meu casamento Vai fracassar Vai fracassar Não vou poder quebrar Aquele vício que eu tenho Não vai poder quebrar o vício Então tem que ter positividade Gente Positividade Ok No meio ambiente positivo Ah, e assim É um segredinho Pra conquistar o mundo Sim, você pode conquistar O que você quiser Não vai poder quebrar Você consegue Ai, você pode Com a esperança Phantom escível Tipo Grand Tipo Sem Tipo 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 Obrigado.